E aí Cuida a negada, cuida a negada Ó o traje do homem aí hoje, aí na lambu aí, ó Galera, tamo aqui Encostando aqui na capoeirinha já, viu Tô camufladão aí, ó Tô camuflada, a pochetezinha aqui, ó Joando aqui boa, viu E a pochetezinha do carro, botar as corras dentro Também só trouxe ela e a carabina Agora já vai dar, ó Serra ou vira? Vai dar cinco horas Hoje, galera, eu trouxe a lanterna, viu Já que não tá visão noturna E tem um ponto novo ali que eu achei, outro é rico Nós vamos pra lá Vou virar a câmera aqui pra eu mostrar pra vocês Pra quem não conhece aqui o cenário aqui como é Cuida menino, bora sim bora Desenrola Tô vindo sozinho mesmo, galera, hoje É o seguinte, ó Hoje Nós vamos tocar as lambu até o escurecer, viu Com os pio aí, beleza Então Trouxe uma lanterninha pequena, né Tá dentro da pochetezinha aqui A lanterna X900, né Lanterninha potentezinha Pra tirar o cabelo do prego E Eu vou experimentar, galera O anjico que eu achei ali embaixo, bicho Um anjico Meio baixo, né Novo Aqui Tem a gaiona Ele é bem antigo, um anjico Bem velho E grosso, né Então tem como nós Caçar um apoio melhor lá Do que aqui no imbuzeiro Aqui no outro, né Aqui é bem feio Aí devido lá ser mais pra baixo Fica mais no centro Da capoeira, né Aqui Então Você acompanha aí até o final Viu Quando chegar lá eu mostro pra vocês Acho que eu vou descer por aqui Por essa Com cautela aqui nessa velha Trilha aqui Um dos bichos passos Que tem umas criação aqui dentro, galera Um gado aqui, sabe O anjico, ó É aquele lá Embaixo ali Quando eu chegar lá perto Eu mostro aí pra vocês Viu Hoje nós vamos tocar É até escurecer E eu não enxergar nada Viu E qualquer coisa Eu acendo a lanterna aí Beleza Pra isso dá Conseguir registrar alguma coisa Pra você hoje aí Então Senta o dedo no like aí E acompanha nós aí Beleza Compartilha pros parceiros aí Se inscreve no canal Eita galera Tá bem aí Vamos apressar Galera A lambu tá bem aí Cantando Ó O anjico dessa vez Vai ser esse aqui, ó Viu Não fica lá Beleza Vai ser esse anjico aqui Grossão, ó Vamos ficar aí em cima Tem um apoio melhor Pra nós sentar E aí Os arremedos Tá aqui dentro também, né Vamos piar aí E eu vou mostrar pra vocês Se der certo Viu Vamos subir Vamos subir Que tá na hora delas aí Galera Tamo aqui em cima Do anjico A lambu tá aí, ó A lambu tá toda aí pertinho Vamos chamar aqui A pé vermelha A pé vermelha Pra ver se ela vem Elas tão bem aí Assim, ó Estão bem pertinho Aqui Vou tá utilizando aí Galera Põe aí Põe aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.